Aí galera, olha só pessoal, eu tenho uns 15 minutos que eu coloquei o menos cloro aqui, essa água estava meio esverdeada e olha só como que ela já está decantando. Vocês já podem ver aí como ela já começou a flocular e lá no fundo já tem, vocês podem ver aí que já decantou ali, eu estou completando porque amanhã quando eu for aspirar, eu vou jogar para fora a água, não vai ficar tão baixa, mas só para vocês verem aí a eficácia, está meio ainda turvo aqui, mas já dá para ver a decantação lá, caramba, show de bola, tem uns 20 minutos que eu coloquei e já está fazendo efeito aí. Que maravilha, muito rápido, muito rápido mesmo. Como ela estava verde, eu coloquei 100ml. E aí galera do canal, quem é esse bicho aí? É o Tozin. Cadê o Tozin, você pegou? Então pessoal, olha aí, 40 minutos após aplicação do menos cloro, 40 minutos, tá pessoal? Agora são 10h33 da noite, eu coloquei 9h50 o menos cloro, coloquei 100ml de menos cloro e agora já se passaram 40 minutos e olha já o efeito aí no fundo, tá? Aqui ó, quando eu fui colocar, eu já gosto de deixar o carrinho de aspiração dentro, que é para quando amanhã não subir na hora que for colocar, eu já deixo no ponto. E aí vocês já podem ver a água já decantando, tá? Coloquei apenas 100ml do menos cloro, como eu havia falado para vocês, não coloquei mais nada, tá? Só estou completando lá ela para quando aspirar não cair muito no nível, né? Aí pessoal, e aí se você usa a água do poço, você completa ela para quando você aspirar não descer muito e aí você não coloca o cloro, né? Quando você for completar, porque se você completar novamente com a água do poço após aspirar e colocar o cloro, ela vai ficar, né? Verde novamente, por causa do metal com cloro. Então você vai completar ela, né? Quando for colocar o produto e quando você aspirar, deixa, deixa ela no nível que você jogou para fora, né? Então não coloca o cloro, deixa para colocar o cloro após o uso, após o pessoal tomar banho, tá? Então você só faz a aspiração amanhã e deixa, não coloca mais nada dentro, não coloca o cloro. Então, se você for completar, né? A piscina com a água do poço novamente, aí você não coloca cloro para evitar dela ficar verde novamente. Então pessoal, olha aí, ó, tá? Agora eu já vou dormir, aí amanhã de manhã com certeza já vai estar aí tudo decantadinho, porque ela está turva ainda, vocês podem ver, ó lá, no carrinho que está turva, mas já, só para mostrar para vocês que já começou a decantar, né? E já começou a fazer efeito, já está tudo, já está floculando, a gente percebe e eu só estou esperando completar até ela derramar, porque é para eu ir dormir, tá? Boa noite a todos aí e até amanhã. Bom dia, galerinha! Olha quem está aqui! Ó, pessoal, agora são quatro e meia da manhã, tá? A Cris está amanhecendo aí na cidade. Não está dando ainda para mostrar como que ficou. Eu vou ligar o refletor para a gente estar vendo direitinho. Então pessoal, é, continuando o nosso vídeo de ontem, né? É porque eu gostei de acordar todos os dias às quatro e meia, que é aí sim que eu vou na academia. E esse bichinho aqui está animado, ele acorda animado, é muito bonitinho. Aí pessoal, ó, tá aí então, ó, totalmente decantada, né? Agora, agora sim, agora decantou total mesmo. Agora, vou começar a fazer a aspiração, tá? E tá aí, pessoal, a eficácia do menos cloro, tá? Agora, tá cristalina e vamos lá, né? E aí, meu povo, agora são seis e vinte e um. E aí, ó, tudo claro agora, né? Já voltei da academia e olha aí como é que está no ponto para a gente aspirar, né? Agora, vamos aspirar, né? Vamos aspirar para concluir aí o serviço aí, né? Vamos lá, vamos começar aqui, tá? Vou ligar aqui minha bomba. Vou fechar aqui para cascata. Vou abrir aqui para drenar. Porque é drenando, né? A gente vai jogar fora e vou ligar. Agora, vamos lá aspirar. Olha aí, pessoal, para vocês verem, ó, como o sujo não sobe, tá? Não sobe, tá? Vocês podem ver aí, ó. Diferente do sulfato, quando a gente faz com o sulfato, né? Isso aqui, ó, sobe bem facinho. E a outra dica é você já deixar o carrinho dentro, né? Você deixando o carrinho dentro, quando você for aspirar, Colocar, evita dele subir, né? Ó, você faz devagarinho. Mas você vê que está bem pesado no fundo, né? O material decantado, né? Aqui, pessoal, está tudo junto, né? Está junto o metal da água, está junto a sujeira que tinha na água. Está tudo junto e misturado. Então, o produtinho aqui, ó, serve para quem usa água de poço, serve para quem usa água normal, tá? Porque ele não é apenas para a água de poço. Ele serve para você também usar aí na economia, né? Da sua piscina, com os produtos. Você economiza, porque você não vai mais precisar usar sulfato, não vai mais precisar usar barrilha, né? Só em casos extremos mesmo, quando for preciso regular o pH, alguma corra do tipo. Quando não, é... Ela não altera, né? O menos cloro não altera os parâmetros da água. Sempre vai estar reguladinho. Só em casos muito, muito, muito extremos mesmo, para ela alterar os parâmetros, né? Então, pessoal, você que acha que o menos cloro é só para quem usa água de poço, não é não, tá? É para qualquer tipo. Serve para você estar economizando uma boa grana aí, com produtos, né? Com produtos de limpeza. Vou ver aqui, ó. Vagarinho. Então, pessoal, eu vou terminar aqui, tá? E... Para vocês querem ficar vendo. Eu... Eu... Aspirando. Aspirando, drenando, tá, pessoal? Aspirar, drenando, sempre. Porque... Esses... O que ficou no fundo... Olha aí, pessoal. Para vocês verem aí, ó. Tá? O que ficou no fundo, precisa ser jogado de fora, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu não vou... Não vou deixar vocês, né? Vamos fazer logo essa aspiração completa aqui. Para vocês já irem vendo como é que vocês vão fazer aí também. Produtinho aí, pessoal. Tá na descrição, tá? Site totalmente confiável, tá? Comprei nesse site aí. Acreimport.com Você também pode estar pedindo o seu aí, tá? Você pode estar comprando o seu aí, que você vai receber certinho aí. E eu comprei a caixa com cinco, né? Para aproveitar o frete e já, né? É... Já economizar. Já vai durar por um bom tempo aí. Até porque... O tanto de dinheiro que eu gastava com... Com barrilha, com sulfato... Não chega nem perto. Ó, pessoal. Se vocês veem aí, né? A água está baixando mesmo. Mas daqui a pouco eu completo. E aí fica tudo certo. Eu estou fazendo devagarinho aqui. Para vocês irem vendo. Mas geralmente eu faço mais rápido. E aí ela... Seca menos, né? Ela baixa menos o nível da água ali. E aí, pessoal. Vocês viram do início ao fim aí, tá? Como é que funciona. Então, pessoal. Não tem nem... Não tem nem... Olha só. Vocês viram que eu joguei esse produto ontem à noite, né? Nove e meia da noite. E aí fui mostrando para vocês. Ó, eu vou aqui. Esse cantinho aqui, ó. A gente deixa o carrinho mais inclinado. Vou pegar todinho ali. Então tá aí, pessoal. Tá? Ali tem uns farelozinhos ali. Vou tirar logo. Isso é formiga. Esse lugar aqui tem formiga. É aqui. Vou dar a última passada aqui. Passar assim nos cantinhos. Para dar aquela completada. Então, pessoal. Tá aí, ó. Concluído aí o serviço. Vocês viram aí do início ao fim, ó. Baixou aí mais ou menos o quê? Um... Uma chave. Tá? Mas, em compensação, ó. Vocês viram aí o serviço do início ao fim, ó. E ela tá aí, ó. Cristalina. Limpinha. E... Tá, pessoal. Não esquece de pedir o seu aí na descrição, tá? Site totalmente confiável aí. Pode pedir que você vai receber. Então, galera. Um forte abraço a todos. Agora eu vou colocar minhas 10 gramas de cloro, né? Que é o que ele diz. E vai durar a semana toda aí. Tá bom? Valeu. Qualquer dúvida, pode fazer perguntas aí que eu respondo. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.